Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Por 7 décimos de diferença, a escola de samba Apito de Ouro é a grande campeã do Carnaval de Itapes 2016! A apuração foi realizada nesta tarde na Secretaria de Turismo de Itapes! Confira agora a comemoração da escola aqui embaixo junto à Secretaria! LENAY, sem voz? Rapidinho! LENAY, mesmo sem voz, qual é a emoção de vencer mais um Carnaval em Itapes? A emoção é muito grande que esse Carnaval sabia que ele ia ser muito disputado por todas as escolas! Eu sabia que todas as escolas vinham bem, que a dificuldade seria muito grande, ia ser no detalhe! Então a gente escolheu um tema bem polêmico, mais lindo e rico que foi o que nos deu mais no campeonato! Salve Ogum! Onde é que vai ser a comemoração na escola agora? Vai ser lá na quadra! Muito emocionada com esse fim! O que é que tu achou desse fim do Carnaval? Vai ser lá! Vai ser gel! Vai ser gel! Vai ser gel! Vai ser gel! Cinco baianas na avenida, no regulamento é oito! Me desculpa, né? Não tem que falar! Clebinho, o que é que tu achou desse resultado do Carnaval de Itapes? É, pra mim era um resultado esperado já! Pena que não corremos de igual pra igual, porque nós ficamos sem duas alas por falta de organização de quem estava organizando o Carnaval. Era pra nós vir pra avenida meia hora da manhã, nós entramos três e meia da manhã, nós perdemos uma ala de criança, meia ala de baiana e mais meia ala do pessoal do campo. É uma falta de respeito com as escolas que faz o Carnaval pro público. O atraso dificultou bastante o desfile? O atraso dificultou, portanto, tu viu, perdemos por sete e dez uma escola que trabalha o ano inteiro, nós trabalhamos em nove dias, nós pegamos a verba nove dias antes do Carnaval. Tu acha que pro ano que vem tem condições de melhorar isso aí? Se melhorar o meio de poder dar opção pras escolas, poder trabalhar e poder se programar, vai ter condições de todas concorrer de igual pra igual. O Apito Jouro não está à sombra de nenhuma outra escola, nós nos preocupamos conosco e deixamos os outros que façam o seu trabalho. Nós, eu, no meu último ano de Carnaval, pra mim foi uma honra, pra mim foi uma honra esse último ano de Carnaval. Vocês veem o respeito desse pessoal, né? Como esse pessoal respeita. É assim que eles são o ano inteiro. No meu último ano de Carnaval, no meu último ano de Carnaval, pra mim foi uma honra ter conduzido, junto com a minha grande presidente, com a grande equipe que nós temos, ter conduzido o Apito de Ouro a mais um título. E só tenho a agradecer. E dar dica pras outras entidades. Se preocupem com suas escolas. Deixem o Apito. Enquanto eles estiverem a soma do Apito de Ouro, eles não vão ganhar nunca o Carnaval de Nauro. E não vão ganhar mesmo. Vou falar com o diretor de bateria do Apito de Ouro, Michael Reis. E aí, Michael, orgulhoso da tua bateria ter vencido? Muito, muito orgulhoso, sim. Foi um trabalho árduo, um trabalho bacana. Agulhizar, todo mundo se ajudou. Então, isso aí, o resultado é isso aí, né, cara? É felicidade. Agora, aproveitar essa noite e pegar esse troféu aí e fazer bastante festa. Mário Lima, narrador da Rádio Guaíba. E aí, Mário, acompanha os Carnaval de Itapes. O que tu achou desse resultado? Sou espectador do canal de vocês aqui pela internet. Vejo as notícias de Itapes por aqui. Eu vim no sábado. Acompanhei os desfiles aqui no sábado. E ontem também fui a Porto Alegre e transmiti o jogo ontem do Grêmio. E o Carnaval de Itapes, ele tem uma característica toda especial, né? É uma coisa lúdica. E isso que a gente vê, essa disputa aqui, ela é necessária. E ela faz com que as entidades carnavalescas se mobilizem para o próximo ano, né? Principalmente aqueles que não concordaram com o resultado. Eu, pessoalmente, também acho que houve alguns equívocos aqui na avaliação, né? E eles são normais. Mas essa coisa lúdica que tem o Carnaval aqui de Itapes, essa coisa da participação popular na avenida. E essa disputa interna que tem aqui entre as entidades é muito legal. E por isso torna o Carnaval de Itapes atrativo para todas as pessoas que aqui vêm. Aquela coisa de sentar com a cadeirinha de praia no cordão da calçada, de vir para o meio da praça enquanto o bloco não vem para fazer um fast food aqui, conversar com as pessoas. Então é muito legal isso aqui e nós não podemos perder essa característica. Tu acha que assim como no futebol, essa disputa no Carnaval esportiva, e essa... porque eles levam essa esportividade junto no Carnaval. Tu acha que isso compara muito a do futebol? Sem dúvida, cara. E o Carnaval tem até... Nós temos aquela disputa entre, por exemplo, Porto Alegre, Grêmio Internacional, né? Ou é um ou é outro, é direito e esquerdo. Vamos colocar assim para fazer uma analogia. E no Carnaval existe isso aí também. Só que no Carnaval como o de Itapes, por exemplo, ele é mais centralizado, porque a cidade é pequena e as pessoas todas se conhecem. E se encontram diariamente e diuturnamente. Então é uma rivalidade que se cria aqui entre uma história carnavalesca, que é o apito de ouro, que vem aí de muitos e muitos anos, que é precursor disso tudo, do Curujão, que é um bloco carnavalesco famosíssimo aqui, já vem de muito tempo, e das novas entidades emergentes, como é o caso principalmente dessa escola aqui da Zona Sul, que é o Império da Zona Sul, que está crescendo a cada ano que passa e que tem uma vocação muito grande para fazer carnaval e até acho que merecia uma classificação melhor nesse ano. E o pessoal lá do Arroio, que tem uma comunidade muito forte também. E terá, sem dúvida, como já teve antigamente, com o renascimento dos campings aqui, alguma coisa lá para o lado do Planeário. Já vimos aqui um projeto, um protótipo ali, com o pessoal da São Miguel, o Dimas e aquela turma toda ali. Então a tendência é crescermos e manter essa rivalidade, mas de uma forma sadia. E aí